Rapaz, já pensou você tá indo aí na estrada e vindo do seu sítio e dá de cara com a onça parda no meio da estrada? Rapaz, que situação! E quem passou, quem filmou esse vídeo? Agora essa semana, aqui foi a Série Ramos, aqui na região de Cáceres, Pantanal, Mato Grossense. Olha aí, a onça parda tava, aí foi pegando a boca, com a boca na botija, né, comendo materinho e ainda tava com filhote, vocês reparem aí no vídeo que o filhote logo depois corre, mas o pessoal reclamou muito em vários lugares que esse vídeo foi divulgado, o pessoal reclamou muito, falou que atrapalhou o rango da onça, atrapalhou o cardápio da onça, né, e de fato ela correu, não conseguiu porque o materinho, vocês veem que escapou. De fato foi isso que aconteceu, mas não foi culpa de quem filmou o vídeo, não, não foi culpa da mulher que filmou o vídeo, porque é uma coisa que pode acontecer com qualquer um, um exemplo aqui, ó, se você tá indo, tá vindo do seu sítio, né, pra cidade, à noite, no escuro, só você, e de repente na estrada você bate a luz do carro, o farol do carro, é, numa onça, vem dois olhinhos lá e você não sabe o que que é, você vai aproximando devagar e chega, você para no momento, percebe que é uma onça que tá ali pegando o materinho, né, E aí o que que você vai fazer? Já tá ali no momento, você não vai passar por cima, né, com o carro, é, gente que tem consciência, gente preserva, né, e foi isso que a mulher fez, que a Cida fez, né, é, séria, na verdade, fez, é, parou o carro ali, esperou pra ver o que que a onça ia fazer, né, se ia continuar, pegar o materinho e levar pra fora dali, Mas a onça fugiu aí, assustou com o farol do carro, né, e o materinho também aproveitou e acabou fugindo também, mas é coisa que acontece, gente, não tem que ficar culpando ninguém, não.